Bom dia a todos, nós estamos aqui já abrindo a nossa live, estou aguardando aqui o ingresso do CNJ. Vamos agora aguardar então a entrada do presidente Dias Toffoli. Presidente, bom dia, antes de mais nada eu queria começar a lhe agradecendo, sei da sua agenda, sei que as tarefas do Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal absorvem muito tempo mesmo, ou ainda mais nesses tempos de isolamento e é muito relevante para nós, é mais uma reafirmação do espírito de diálogo que tem marcado a presidência de vossa excelência em relação à advocacia, flexibilidade, a capacidade de prontamente aceitar o nosso convite para fazer parte dessa nova forma de comunicação. Nós estamos todos muito preocupados em manter o contato com os colegas, o contato com a sociedade, estamos isolados, mas não podemos estar sozinhos, não podemos estar ilhados, temos que estar interligados e o Supremo é guardião disso também, desse espírito, dessa garantia, quando afirma a liberdade de imprensa, a imprensa que tem sido tão importante para o país nesse momento, para que possamos estar atualizados, acompanhar os acontecimentos no Brasil e no mundo e as determinações das autoridades de saúde. Então, muito obrigado, presidente, obrigado por aceitar o nosso convite e começo, estou esperando aqui as pessoas ao pouco estão ligando, já temos mais de 1.700 colegas, pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live, começo perguntando ao senhor se o senhor pode dar uma pequena apresentação, houve uma série de reuniões, nós tivemos resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre o momento do sistema de justiça e como ele pretende superar o desafio de não deixar a justiça parar e atender o povo brasileiro que precisa tanto do poder judiciário nesse momento. Bom dia, Felipe, bom dia a todas as advogadas, advogados de todo o Brasil que nos acompanham, eu cumprimento e enalteço o papel que a OAB tem na história do Brasil e também agora nesse período tão difícil para a nação brasileira, para o povo brasileiro, cumprimentando você, Felipe Santa Cruz, toda a sua diretoria, todo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, os conselhos seccionais, é muito importante nesse momento que o sistema de justiça, e eu sempre ressalto isso, o poder judiciário ele não é nada se não for o sistema de justiça, e o sistema de justiça é composto pelas funções essenciais, dentre elas a mais nobre, no meu ver, é a advocacia, a advocacia que leva os temas ao judiciário, que garante a realização dos direitos do cidadão, seja ele quem for, que garante a efetividade das leis e da constituição e a defesa do estado democrático de direito. Esse papel extremamente importante e relevante que a OAB tradicionalmente ocupa e que tem tido um grande destaque na sua gestão. Parabéns pelo trabalho, pela atuação, pela coragem de falar as coisas que muitas vezes poucos querem dizer. Mas, Felipe, eu gostaria nessa oportunidade de tecer como em tão pouco tempo nós tivemos que tomar medidas drásticas. Todos nós, todo cidadão brasileiro, todas as pessoas, nesse momento em que, principalmente a partir do dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou que a epidemia do Covid tinha se transformado numa pandemia e isso ia atingir todo o mundo. E, a partir daí, houve, então, uma série de medidas a serem tomadas. E, como todos nós sabemos, muitas vezes com percepções diferenciadas, com opiniões diversas. Mas, tudo que tem ocorrido no mundo leva a crer dessa necessidade do isolamento realmente, que é para puxar a diminuição de uma curva e poder ter um atendimento de saúde para a população em geral. Ou seja, é um momento de solidariedade entre todos os cidadãos do nosso país e no mundo todo se passa por esse drama. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, começaria falando das ações tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que são muitas as ações, e do Conselho Nacional de Justiça. São tantas que eu vou ter que seguir aqui uma leitura aqui do que já foi feito no âmbito do Supremo Tribunal Federal e depois passaria ao Conselho Nacional de Justiça, porque há umas diferenças entre o Supremo Tribunal Federal e aquilo que o Conselho Nacional de Justiça decidiu. Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, os prazos de processos eletrônicos não estão suspensos. 95% dos processos no Supremo Tribunal Federal são eletrônicos. Os autos físicos tiveram os prazos suspensos, mas mesmo assim podendo ter as medidas de urgência, seja o levantamento de um alvará, seja a expedição de um mandado de busca e apreensão, num caso criminal, um inquérito, por exemplo. Mas, de regra, os processos no Supremo, que são físicos, são 5%, eles tiveram os prazos suspensos. Exatamente porque, como são autos físicos, o que a ciência demonstra, o que se diz é que a possibilidade de transmissão no papel, o vírus sobrevive na folha de papel e isso pode colocar pessoas que vão anusear esses autos em risco. Então, daí a limitação nos autos de papel. No Supremo Tribunal Federal, nós temos hoje 29 mil processos em tramitação, esses processos, 95% estão em meio eletrônico, 5% em meio físico e decidimos, no âmbito do Supremo, de manter a corte funcionando, por tudo que representa a Suprema Corte de um país, por tudo que significa você manter a jurisdição da corte constitucional, da mais alta corte do país. Legenda Adriana Zanotto